Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia aqui presente, ouvintes da ARPFM, blogueiros, ternavas, e eu quero dar um abraço aqui para Beto, madrugue a chão, e sua esposa, Leidinha, que senta na escuta aí. E também eu quero parabenizar o amigo Sulo, que hoje está completando mais da hora, e quero desejar muitos anos de vida e saúde, que você seja muito feliz, amigo. E vamos em frente, que a muda continua. E hoje também é um dia especial para mim e minha filha, porque minha filha Lívia, ela hoje também está completando idade nova, hoje é seu aniversário, e para mim esse dia é de muito orgulho, por mais de um ano de vida da minha querida filha, que vem aí, sempre ao meu lado, me ajudando, e com o amigo também da política, em todo sentido. E dizer a você, minha filha, seu pai ama, e que você seja muito feliz, e que realize todos os seus sonhos, com você, sua filhinha, minha netinha, e seu esposo, todos os seus familiares. E eu quero iniciar minha fala dizendo o seguinte, que eu sempre tive cuidado de, e a honra até, que eu sei que meus filhos, tem muita honra em mim, que orgulho do pai que tem, porque é uma das coisas, quando a gente conversa, ele sempre diz, que tem orgulho do pai que tem, porque sou uma pessoa, que sempre procurei viver, com dignidade e respeito, respeitando as pessoas, e exigindo que as pessoas tenham esse jeito. Porque eu saí daqui, de Magajuba, com dois filhos adolescentes, com ela e André, nós foi uma salvador, trabalhamos, e quero dizer a vocês que nós conseguimos um espaço, e até descer de papelão, dormi lá, meus filhos. Foi difícil, lutamos e conseguimos vencer a vida com a dignidade. Não é, porque no passado eu fui vereador aqui, e fiz algumas denúncias, e sempre lutei, combati as políticas desse frente em meio do município, sempre combati a corrupção, a treta, as coisas erradas, que eu sempre assisti aqui, e fui moralmente lixado, e segui o lixamento moral. Mas, eu disse, que eu voltaria aqui para dar a resposta, e mostrar, quem são os mais rinais, da política de Magajuba. e eu, a semana passada, vim aqui falar de, e eu fui avisado pelo vereador, e eu, que eu tinha um processo contra mim, de um confessor, que foi pegado na minha casa. e eu, e eu quero dizer, que a sociedade, que a política é feita aqui na mentira, na treta, e na enganação, na corrupção, é o nível da política de Magajuba, ser transparente, e vem para a tribuna, para querer denigrir. e eu desafio aqui nessa tribuna, que eu, qualquer um aqui, velhador, seja lá que for, vá, me mostrar um processo, que eu tenho, contra a minha pessoa aqui, o número, e pegar esse blog, aí da prefeitura, Chapadrano, o blogueiro Cristiano Silva, porque eu chamo o blog, a Chapadrano, é porque eles, podem dar serviço, da prefeitura, e o, de Cristiano Silva, veio a comunicação, para levar, aonde ele tem algum processo, contra a minha pessoa, contra a minha pessoa, que eu quero dizer o seguinte, o professor, quando eu, o prefeito, Tarciso Papelé, doeu, o professor, para uma associação, escorradora de pedra, aonde o seu, em seguida, o prefeito, falecido, é, seus aliados, entrou com a ação, não sei como foi, e conseguiu, e o Tomás, aconteceu, de uma associação, dos cortadores, de pedra, que tinha utilidade, para eles, fazer o trabalho deles, aonde ele se confessou, daí guardado, mas é legal, eu nunca percebi, nada, outra coisa, tentaram, tomar também, foi para a minha porta, pegar, os equipamentos, implementar um trator, que era a associação, no qual eu deixei, então, eu aqui, não tenho nada, para desabonar, minha conduta, e, não é, para que o patrimônio falam, é provar, e, outra coisa, que eu queria deixar, bem claro, aqui também, e isso é o desafio, e venho, procurando ver, eu queria doar, isso aqui, a semana passada, também, quando a gente se falou aqui, da pessoa, do futuro, do prefeito Luciano, que eu me dirigi a ele, o vereador veio aqui para me denigrar a imagem de Luciano e dizer que Luciano tem vários processos que é isso e aquilo. Eu procurei ver Luciano, tão jovem que engenho, que pegou, fez uma folhinha e colocou a foto dele lá e foi considerado como uma propaganda antecipada no qual ele teve esse processo ali e foi tudo resolvido. Mas o mais que ele tem são denúncias sem provas no qual essa denúncia repetiu muitas vezes aqui e foi falado pelas uvas, no qual alguns repetiram essas denúncias, mas ele não tem nada que venha desacobar na luta dele. E, seu Alisson, quando fala em nenhuma corrupção, que coisa errada, eu queria até praticar na cabeça do vereador Alisson Santana, que ficou enorme e deu a ele, saiu dos salários ilegais, da creche com vice, professor, que não prestava serviço, que deveria ter para ver esse dinheiro, porque ganhou na porta da igreja se trabalhar. E também é cibia material, cibia material de construção, e o próprio João Sinto aqui desafia que ele vier para aqui mostrar seus estratos bancários no ano de 2013, onde ele tornou muito dinheiro a conta dele, que ele precisa provar isso, não é delever aqui para aqui, delever mais os outros, aprontar o defeito dos 8 menos 1, jogar pedra no telhado dos 8, no telhado de vidro. Então, ninguém vem para aqui, esse é santinho não, porque jamais eu vou estar acusando ninguém sem provas. E todas as acusações que vieram ali contra o Luciano tinham que conseguir provar nada, acusações sem prova. Agora, o que acontece? Ganharam a eleição para a gente com 1.234 votos, depois ganharam com 182. Agora, tomaram a cacetada com a gente de 1.560 e tantos votos. Já estão com medo? Porque agora não é que anda. O Plano está esperto, o povo está reagindo, eu disse, e vou dizer, o Plano vai dar resposta e o Plano agora está sabido, está usando rede social e está sabendo de todas as ações no município. O Plano está fazendo tudo. O Plano está fazendo tudo. Então, não adianta se vir para aqui, para que ele delever em mim, ele vai nos outros? Mentira! Vem, mas faz a verdade, faz o seu processo, dê tudo certinho. Então, não vai usar da sua comunidade parlamentar, para delever em mim as pessoas. Porque as pessoas daí, estão vendo, estão assistindo. O grupo do Plano sempre foi enterrado até pessoas em corrupção. Não é querer tirar o seu defeito para não ensinar os outros, não. Então, como eu não tenho mais nada para cá, agradeço a todos e uma boa noite para todos vocês.